Engraçado, eu vi a voz de uma mulher. Tem mulher que... É o Clayson imitando o Pablo Vittar. É, eu gosto. Adoro eu, não. Quero o quê? Eu quero! Aaaaaaah! Clayson, vocês têm muito talento, menino. Vocês podiam fazer uma dupla de humor. Vocês iam ganhar dinheiro. Não dá, não. Pessoal não gosta. Ai, mas eu tenho que apressorar a Mel. Sim. E também pedi a Jennifer pra ligar pra lavandaria pra saber se minha fantasia tá pronta. Sabe por quê? Ai, hoje eu e a Aramel vamos ter que ir pra uma festa fantasia hoje à noite. É chato, né? Festa é chato. Tudo chato, festa, né? Tá bom, vamos. Tá se mijando, é? Não tá que cagar, faz tempo. Então, menina, vamos resolver isso, menino. Vamos lá, vamos lá. A gente ajuda a procurar o Aramel enquanto alguém, se precisar, lavar roupa. Vai lavando, hein? Eu... já comprei o alface, agora tenho que voltar por causa das coisas. não vou atrapalhar que negócio, deixa eu lavar. Eita, vou logo lavar essas roupas. Se não, a açãozinha me troca por outra pessoa mesmo. Vale a mim, nossa senhora. Eu botei as roupas pra secar e não liguei a máquina. Tô dizendo que eu tô com a minha cabeça doidinha, né? Olha eu de novo, hein? Alguém já foi em festa fantasia aqui com vocês? Já. Já, né? É muito bom festa fantasia. Eu só não gosto porque é muito cara a sua fantasia, cara. Eu sou muito simples. Quando eu vou em festa fantasia, eu vou do jeito que eu tô aqui mesmo, normal. Se eu ver que o pessoal tá muito fantasiado, eu pego uma cortina, enrolo em mim e fico assim, dizendo que é a Monalisa. Já era. Pra mim já foi. Já fui numa festa fantasia que o pessoal era tão feio, mas tão feio que o nome da festa era Hallowindersson. Eu já acredito. Mas o que saiu caro mesmo foi essa fantasia de hoje aqui. Quer ver? Se liga. Preste atenção. Olha aí. Ei, Jennifer. Tu é uma danada mesmo, hein, menina? Consegui uma lavanderia assim de última hora pra tirar aquela mancha horrorosa da minha fantasia. Amiga, mas qual é a mesma lavanderia que tu levou? Azul, amiga. Azul é tua cor. Se eu pintar tua unha aqui dessa cor, tu vai ver. Tu vai estourar, amiga. No Instagram tá bombando essa cor. Pode botar aí. Ai, amiga. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Uh, uh, uh. Gostei, não. Gostei, não, amiga. Muito azul. Não, não, não. Eu quero uma coisa com mais brilho, com mais glow, mais luminoso, assim, sabe? Eu já sei o que tu quer, amiga. Tu quer uma coisa assim, mais chaniron, né? Uma coisa assim, mais pá, pá, pá. Claps! Josepson! Aqui, garotinha! Cheguei! E eu demorei porque eu estava atrás do lançamento. O lançamento de todos os tempos que a nossa garota propaganda viu ser aquela que ela faz. Ah, doce de lei. Ah, doce de lei. Essa aqui mesmo. É o esmalte cor de magalume. Sensacional! Ai, amiga! Era essa cor que eu estava querendo. Uma coisa de splish sparse. Eu sou demais, mas vai ser deptocreto. Amiga, sua maquininha não tá ligando, não. Não tá funcionando, não. Oxe, amiga. Primeiro eu ver que acontece isso. Ah, meu Deus, será que deu defeito, hein? Não, não, não. Ela tá dormindo, olha só. Sacode que ela acorda. Ah, meu Deus do céu. Vai relinchar também, cavalo? Tu não sabe por que comigo é assim? Perguntou besteira, leva rasteira. Ô, amiga, deixa eu dizer, não tem problema não. Você me paga no dinheiro, eu dou aquele bom desconto que você gosta. Quando você acertar a maquininha, a gente se acerta, amiga. Inclusive, meu amor, eu acho que eu até vou deixar por aqui porque eu preciso terminar a minha roupa, sabe? Me arrumar e tudo mais. Jennifer, quando a fantasia chegar e a lavanderia vem deixar aqui, aí tu me chama. Tá bom? Ai. Eita, Zé. Eu sou foda. Tá funcionando agora, olha só. Aí agora tu vai e engole ela. Ixi, Maria. Lamentava a sua postura, viu? Ignorante de verdade, homem. Tá doido. Você não sabe como é comigo, não? Pegando tua besteira, eu levo a rasteira. Ai, vamos embora. Deixa eu ligar pra aqueles outros dois doidos. Ai, meu Deus doido. Ei, cadê vocês, hein? Já tá na mão, rapaz, o negócio. Gente, aonde? Sãozinha tá doido atrás dessa roupa? Tamo aqui já, rapaz. Tô te vendo. O que que ela tá dizendo? É mesmo. Ela tá dizendo o quê? E ligou na minha cara, mano. Mentira. Tá aí ela. Passa a minha cabeça. Ei, Sãozinha tá doido atrás dessa roupa, deu certo, né? Tá tudo bem, né? Tu não sabe o que que aconteceu. Ok. Diga aí que a mulher pegou o negócio, botou dentro da máquina, botou pra secar. A secadora? Olha o tamanzinho que ficou, olha. Eu não disse que essa lavadeira parece a filó. Boa, coitada. Ela ia atrapalhar tudo. Lavadeira? Atrapalhar tudo. Oi! E aí, tem Marcos, não? Tá lá. Vocês não contrataram uma lavadeira sem me consultar, não, né? Eu sou as duas amigas. E aí, hermanos? Tudo firmeza? Mano, Sãozinha não tá muito animada pra essa festa, não. Agora eu, mano, tô muito empolgado, mano. É que é? É a culpa dessa aqui, ó. Eu não tenho culpa de nada, não. Não fiz nada demais, não. Eu só tirei as roupas da máquina de lavar, putei na máquina de secar e tinha que voltar por causa das contras, pra falar que o negócio não deixa ela ter algum problema. Sempre fiz isso. É. Só que agora a roupa ficou desse jeito aqui, ó. Oi, Anamela. Ai, meu padecíssimo, meu batista. Agora que a Sãozinha me bota pra fora mesmo, me bota pro meu lugar. Mas, mano, do céu, a Sãozinha vai ficar EP da vida, mano. E ela sabendo que foi nós que fizemos isso, tá? Não vamos ver a cor do dinheiro. Ô, meu tempo. Oi, eu quero minha parte, não esquece. Ei, tua parte. Que negócio de parte? Porque senão eu vou dar calíngua nos dentes. O que que tá acontecendo aqui? Nada. Tá vendo alguma coisa acontecer aqui? Tanta gente assim. O que? Sua fantasia tá com seu namorado, mano? Deu uma treta muito louca. Que treta, Anamela? Jennifer? Ô, Jennifer, você levou a roupa pra lavanderia, né? Lavou, tá nova. Ficou mesmo que outra. Ah, então, vamos passar sua fantasia pra minha, Anamela. Deixaram a porteira aberta, o touro entrou. Salve pelo corno! O que é, rapaz? O que que tá acontecendo aqui? Cadê minha fantasia? Ô, 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 ô... Oh, ô, ô, ô... Ô, 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 ô... Ai, meu Deus. Minha nossa senhora. Ai, que coisa mais bela. É pra escolinha, é? É pra escolinha? Não, minha avó. Minha roupa tão linda, meu Deus! Eu ia ser a Frozen mais linda da festa da fantasia, vóinha! Posso saber quem foi o responsável? Foi ele que... Não! Porque passou na hora, você falou que foi... Vóinha! Gente, a culpa de tudo foi minha. Desculpa! Desculpa! Você esqueceu mais uma vez, minha querida, eu falei pra você. Severina, você não precisa lavar a roupa porque a Jennifer vai levar pra lavanderia, não foi, dona Jennifer? Então, eu não levei, não? Estão satisfeitos, irmãos? Agora a fantasia da Sãozinha tá parecendo o quê? Uma roupinha de sex shop! Sex shop? Ai, Aramel! Você acabou de me dar uma ideia ótima agora, Aramel! Vamos lá pro quartinho, vem! Você desistiu da festa, Sãozinha? Não, meu amor, a gente vai fazer um skate, a fantasia, Aramel! Vamos pro quartinho! Ei, minha filha! Ei, cadê o dinheiro? Encolheu, Honey Clayson, encolheu! Ei! Ei JACOB! Obrigada.